Gente, como? Gente, não é possível. Eu vou pular de uma barona pra outra. Eu vou pular. Tem cima de uma banheira no meio do barco. Ué? Eu acho que é aqui. Hoje eu vou invadir a nova mansão da Rápido Luiz, gente. E assim, eu achei que ia ser muito difícil, porque assim, esse muro ele é bem alto, né? E o portão da garagem tá aberto. Gente, eu já comecei esse vídeo com muita força. Gente! Foi só falar que o portão começou a fechar. Será que eles chegaram em casa agora? Gente, o carro tá quente. Eu acho que eles acabaram de chegar. Gente, eles tão bem ali? Tem uma barraca ali. Eu vou fazer uma coisa que é arriscada, mas pode dar certo. Eu fui entrar na barraca. Eu não sei se você vai pegar. Não sei se você vai pegar. Passou, gente A coisa que eu percebi sobre essa casa É que as paredes dela parecem uma escalada E dá pra eu ir pro segundo andar Vou começar pela nossa parte Vou mostrar tudo pra vocês, gente Gente, o que elas estão olhando? Gente, eu acho que elas me viram Esse vídeo não pode acabar agora Gente, o que eu faço? Gente, ela tá vindo pra cá Gente, eu vou ter que entrar Entra Esse de casa tá achando muito barulho Será que tá bom coisa pra mim? Aqui não tem ninguém, gente Aqui não tem ninguém, gente Eu preciso mandar na casa Por enquanto a barra tá vindo Aqui tem alguns quartos, gente Olha Ó, aqui é bom, gente Vou só entrar no celular Da casa Gente, eu vou pular Agora dá pra outra Achou que ela tá passando o lugar Consegui pular Agora vem aqui do lado Gente, eu tô tudo ali Vamos voltar Aqui já é outro quarto Eu acho que isso também tá doente do jeito É o deserto, né? O que você falou? Aqui não tem nada Eu acho que tá direito Eu acho que deve tirar Olha aí, gente Deixa a barra aqui Fechada Porque a noite a gente esquece Que ontem a gente foi Tava gravando aqui Uma rua aberta Aí entra a bicha Tô com medo Porque eu não reconheço direito de atraso Tá? Vou fechar aqui em cima A few moments later Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Eu tô estourando na casa Pulei uma varanda De certa história desse vídeo Tá, tô na sala Gente, essa sala é muito grande E ela quase não tem nada Assim, tudo que eu falo Vai fazer um eco É Tudo que eu falo Vai ficar três vezes mais alto Então eu tenho que falar bem baixinho Eu acho que eu tô pressionada Eu acho que eu tô pressionada Eu vou conseguir te falar bem perto Tem um quarto Ó O que é isso? Olha, gente Tem uma porta aqui Acho que eu tô no telhado, gente É, pra eu sair daqui Tem mais alguns cômodos pra explorar nessa casa Principalmente aqui no terceiro andar Tem tipo um escritório aqui, gente Gente Tá ouvindo barulho Gente Não, não sai nenhum Olha o pé da chupada Eu preciso fazer O seu sal Gente Caraca Qual o sal O que é isso? O que é isso? É isso? Eu tô fazendo aquela pátria Não, né? Não, não é, gente? Não, não é Não, não É isso? Mas é que tem uma pátria de vermelho Mas é que... O que é? Gente, o 4x! Tem 5x da banheira do 4x Olha! Tipo... O que é que é assim, ó? Ele senta também? Tudo isso, ele vai se descer. Ele, na verdade, seria um pouco por aqui. Pô, aqui ele fica em track. É, nessa parede aqui. Não, mas se a pessoa sentar aqui também, ó... Porque é tipo assim, a gente senta, aqui ó, relaxou, fica aqui na boa e fica vendo TV. Pô, mas aqui ele tá na cama, vai ver como? Não, aqui não. Puxa, ele tá na cama. Puxa, ele tá na cama. Tá na cama, tá na cama. Não, aqui ó. Tá bom. E esse, não é esse. Deixa eu botar, não é esse. Não é esse, que agora? Ah! E o que é ela? Não, eu vou botar, não é? Não, eu vou botar, não é? E esse, eu vou botar, não é esse. Não é esse, eu vou botar, não é esse. Não é esse, eu vou botar. E aí, o que é a manhã? E aí tem a manhã? Ai, tem a manhã? É o nosso dente, né? Você sabe o que é que vai fazer? A gente vai pra banheira. É só abrir aqui, né? É só abrir, é só abrir. A gente abre aqui, gente. A gente abre aqui, tá vendo a pessoa hoje, tipo assim. E que foi? O que é isso? A mãe vai abrir essa porta. Essa porta nunca mais vai abrir. O que é a porta? Olha lá, a luz daquele porteiro. Essa porta dessa casa é caríssima. Caramba. Vou ter que chamar o porteiro. Vou ter que chamar o porteiro. Como é o seu nome? Aqui dentro está meu negócio. Como vou pegar a chave? Ah não, mas não tem chave. Não abre? Não abre, não tem. Mas você deve estar dentro. Está dentro? Mas eu vou tomar uma chave. Ele está fora. Não tem como fazer aquele macete. Não tem um garoto no seu cabelo. Não tem um garoto no seu cabelo. Não, não. Não tem um garoto. Não tem um garoto. Não tem um garoto. Tenta fazer a porta. Não tem um garoto. Não tem um garoto. Eu vou fazer um morso. Já relaxa nos pesos. 2.000 anos depois. Gente, eu tenho quase certeza que dá para ir por dentro. Porque eu achava que está aqui. Sabia. É um garoto. Das barra da linda bora. Ah, é o gombá! 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 Não tem gigante. Essa aqui passou despercebida. Querida, a casa é grande, mas a gente tem aqui vários óbitos. Um para cada quarto. Mas quem foi pro lado foram vocês, porque o vídeo, na verdade, era A Rafa tem que me achar Não, dormi, dormi Aqui ela pulando as coisas Aqui pela parede, aqui, senhor Tô invisível Tô invisível Tô invisível Aqui ela andando Nesse chão de taco Que tu anda fazendo assim Esse chão aqui é qualquer coisa Tem um copo de moto Tinha quebrado Tinha consertar até Consertei Gente, eles me acharam então O vídeo acabou Música 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 Música